Tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca Bem pelada, beijão na minha boca Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto É pau a noite toda Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto É pau a noite toda Fica de 4, de 4, fica de 4, de 4, fica de 4, de 4 É pau a noite toda É pirocada, só pau nessas bucetas mercenário É pirocada, é pau nessas bucetas mercenário Se quiser fechar vambora, se não for me dá tu rara Se quiser fechar vambora, se não for me dá tu rara Se quiser fechar vambora, se não for me dá tu rara Se quiser fechar vambora, se não for me dá tu rara É pirocada, é pau nessas bucetas, mercenário Se quiser fechar, vambora, se não for, me dá tu rara Se quiser fechar, vambora, se não for, me dá tu rara DJ o ABH, tem jeito ou não, moleque é brabo mesmo Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda DJ Braga Tira a roupa, sou a louca Tira a roupa, sou a louca Bem pelada, beijando a minha boca Fica de 4 É pau a noite toda Fica de 4 Fica de 4, fica de 4, de 4, fica de 4, de 4, é pau a noite toda Fica de 4, de 4, fica de 4, de 4, fica de 4, de 4, é pau a noite toda É pirocada, só pau nessas bucetas mercenário É pirocada, é pau nessas bucetas mercenário Se quiser fechar vambora, se não for me dá turrala Se quiser fechar vambora, se não for me dá turrala É pirocada, é pau nessas bucetas mercenário É pirocada, é pau nessas bucetas mercenário Se quiser fechar vambora, se não for me dá turrala Se quiser fechar vambora, se não for me dá turrala DJ o ABH tem jeito ou não, moleque é brabo mesmo Moleque é brabo mesmo Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda DJ Braga Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica